Olá, sejam bem-vindos à loja Eu Quero Um. Meu nome é Anderson Vieira e hoje lhe convido a conhecer um pouco mais sobre o Mapa Mundi. Mas afinal, o que é Mapa Mundi? Quantas projeções existem? Quantos oceanos existem? A Antártida é um país? Vou lhe responder tudo agora. O Mapa Mundi é uma representação cardiográfica em escala reduzida de toda a superfície do planeta Terra. Em latim, mapa significa a representação gráfica de um terreno. Já a palavra Mapa Mundi era então a representação gráfica do mundo todo. Existem várias projeções do globo e a mais utilizada até hoje foi a de Mercator. Esta projeção do Mercator, na verdade o nome dele é Gerardus Mercator, foi projetada em 1569. Porém, foi alvo de muita crítica porque ele quis colocar a Europa como centro do mapa. Os extremos sul e norte foram bem distorcidos nessa projeção. Por exemplo, a Antártida estava muito maior que a África. Quando, na verdade, a África é quatro vezes maior do que a Antártida. Com o tempo, a projeção de Mercator foi sendo substituída por projeções que distorciam menos o mapa, como as de Vorred, de Robson e Inkel. A África possui 54 países. A Ásia possui 49 países. As Américas, que são três, América do Sul, América Central e América do Norte, possuem juntas 35 países. A Europa possui 49 países. A Oceania, 14 países. A Antártida não constitui nenhum país, porém também não faz parte de nenhum outro continente, totalizando assim 201 países no mundo inteiro. Já os oceanos são divididos em cinco partes. Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Glacial Antártico e Oceano Glacial Ártico. O Oceano Atlântico, ele separa as Américas da Eurásia e da África e possui em média 76 milhões de quilômetros quadrados. O Oceano Índico, ele banha o sul da Ásia e separa a África e a Austrália. Ele possui cerca de 68 milhões de quilômetros quadrados. Já o Oceano Pacífico, ele separa a Ásia e a Oceania das Américas e tem a maior extensão entre os oceanos, com cerca de 155 milhões de quilômetros quadrados. O Oceano Glacial Antártico, ele circunda a Antártida e em alguns casos é considerado a simples extensão sul dos outros três oceanos. Tem uma área próxima de 20 milhões de quilômetros quadrados. E por fim, o Oceano Glacial Ártico, que banha os entornos do Polo Norte, entre as porções Norte da América do Norte e o Norte da Eurásia. Em alguns casos é considerado um mar do Atlântico e tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Olha que interessante, a soma de todos os oceanos, ela dá em média 333 milhões de quilômetros quadrados. Mais do que o dobro da massa de todos os continentes juntos e cobrem a superfície de mais de 70% de todo o nosso planeta. Uma pergunta que recebemos diariamente em nosso site. Quantos tipos de mapa existem? Existem quatro tipos de mapa, sendo eles o mapa físico, o mapa político, o mapa econômico e o mapa histórico. O mapa físico é elaborado para mostrar aspectos naturais, como relevo, clima, vegetação, hidrografia, de determinadas regiões. O mapa político tem como objetivo mostrar as divisões territoriais, ou seja, as fronteiras entre continentes, países, estados e até municípios, enfatizando que as mesmas são criações humanas. Já o mapa econômico é uma representação cartográfica criada para informar as riquezas de um determinado lugar, continente, subcontinente, país, estado e município. Eles expressam onde estão localizadas as principais jazidas minerais, além de informar sobre as produções agropecuárias, indústrias e serviços. O mapa histórico é um tipo de representação cartográfica que informa sobre aspectos que aconteceram no passado, como, por exemplo, a floresta amazônica, em 1970, a expansão de um território sobre o outro, em períodos de expansionismo espacial, entre outros. Mas, afinal, o que o Mapa Mundi tem a ver com a decoração ou presentes finos? Ou o que o Mapa Mundi tem a ver com a loja Eu Quero Mundo? O globo terrestre é um de nossos principais produtos. Hoje em dia, ele também é muito utilizado no design e em projetos decorativos. Ele é capaz de marcar os ambientes com muito estilo e imponência, organizando cenários, independente se o ambiente for moderno, criativo ou clean. Esta peça atua como um adorno decorativo indispensável e de bom gosto. Geralmente, ela é escolhida para compor uma decoração requintada e sofisticada. Um globo terrestre, ele pode transmitir, além da beleza e refinamento, certos gostos por estudos e novos conhecimentos, o que remete a pessoas excêntricas e extremamente inteligentes. Com seu design clássico, feito em materiais neutros, como madeira e plástico, um globo terrestre, ele forma uma composição primorosa, junto de elementos antigos relacionados à viagem, estudos e inspirados na decoração vitoriana. Bem, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Espero também que possa compartilhar com seus amigos este vídeo, que possa deixar um like aqui no nosso vídeo e também possa se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo. Obrigado. Eu quero um e quero agora